As diferenças são fundamentais nos relacionamentos humanos. É interessante considerar que as diferenças são marcantes, porque nós temos muita dificuldade em, primeiramente, estabelecer um critério elevado de relacionamento entre nós e aquilo que a gente pretende fazer. Há determinadas pessoas que exigem muito de si e exigem muito dos outros também. E o ideal seria perguntar se nós estamos bem relacionados com os companheiros, porque as diferenças fazem enorme manifestação, positiva ou negativa, em nossas vidas. Primeiramente, precisamos nos ater a uma realidade, de que somos diferentes das pessoas e nós não podemos nos ver nas pessoas. E não podemos achar que as pessoas devem ser modelos para nós, porque às vezes eles estão, essas pessoas, num nível muito alto. Além, muito além, das nossas potencialidades culturais, psicológicas, emocionais, espirituais, estabelecer modelos para se alcançar objetivos é um perigo muito grande, porque logo vem a frustração. Muitos de nós nos decepcionamos com as pessoas, é comum eu falar, ah, fiquei muito decepcionado com o fulano. Quando você está decepcionado com alguém, é porque você fez uma má projeção daquilo que a pessoa poderia lhe dar. Ela não tem para dar, ela não tem potencialidades para te presentear. E você fica amuado com uma situação que é um desgoverno. Nós não podemos exigir das pessoas o que elas não têm para nos dar. Precisamos só aferir as diferenças, estabelecer uma compreensão muito grande no relacionamento. Há determinada pessoa que ficou muito mal com outra, porque a grande amiga esqueceu o seu aniversário. Mas será que você já pensou na possibilidade de que aniversários para essa sua amiga talvez não seja um ponto importante? Você não notou que ela continua com a amizade de uma maneira extremamente natural e às vezes até pródiga em determinadas manifestações de apreço? Portanto, nós precisaríamos rever os nossos objetivos. Porque há uma lei maior. A lei maior é aquela que Jesus nos ensinou. O mandamento maior qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, além das suas potencialidades, toda aquela estrutura de todo o seu conhecimento, de toda a sua potencialidade, amar a Deus. E amar ao próximo como você ama a si. Acontece que às vezes nós temos uma dificuldade muito grande de nos amar. Por exemplo, tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se perdoar. Certa feita, um grande orador, uma pessoa fantástica, não considerou bem a pessoa que veio falar com ele. E depois ele sentiu a agressão, sentiu a vibração negativa e ficou muito amuado por muito tempo, porque não se perdoou diante da possibilidade de errar. Nós erramos. E quando erramos, a melhor coisa que a gente tem que fazer é reparar o erro procurando a pessoa que falou, se me perdoe, se é que seja possível, eu errei e considero o meu erro como muito grave, mas eu gostaria de dizer que o meu apreço por você continua, você me desculpe, você me perdoa. Quer dizer, o ideal seria assim. E se perdoar e perdoar-se a determinadas pessoas que, por exemplo, fui conversar com uma pessoa esses dias que não perdoava o fato do marido ter morrido. E ela dizia assim, como me deixar sozinha nesse mundo de tantas dificuldades? Ele me deixou. Mas escuta, não foi ele que deixou. Chegou o momento, foi o Senhor que o chamou, porque de vez em quando ele chama as pessoas muito boas e importantes para que possa auxiliá-lo lá nos quefazeres divinos. Quer dizer, chegou o nosso momento, a pessoa precisa compreender que precisa rever os seus conceitos. E esse alinhamento do próximo é uma das questões mais graves que nós temos. Primeiramente, você tem que estar em paz consigo mesmo. Para depois você ter paz com o relacionamento humano. Compreender as pessoas na exata posição em que elas se encontram. Nós temos um relacionamento constante e difícil com os nossos acadêmicos. Em relação a eles mesmos e em relação aos próprios professores nas aulas que são ministradas. E é comum nós termos esse alinhamento. Esses dias uma menina saiu exatamente do nosso curso, foi transferida. E dentro de dois meses ela pediu help e voltou pedindo. Olha, pelo amor de Deus, vê se vocês me aceitem novamente. Porque está muito difícil aqui agora que eu compreendi a excelência do curso que eu tenho à disposição. Aí falamos com a secretaria, ela foi logo recambiada e tudo voltou ao normal. Porque a gente sempre acha que o molho do vizinho é muito mais gostoso que o nosso. Precisamos apreciar um pouco mais as nossas próprias potencialidades. Amar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. E ao próximo, como a si mesmo, sem perturbações. Amar a Deus de todo o seu coração.